Vou partilhar contigo algumas frases que te podem ajudar, e muito, a comunicar com o mecânico e a resolver o problema do teu carro. 1. Olá, eu tenho um problema com o meu carro. 2. O meu carro está a fazer um barulho estranho. 3. Acha que é um problema sério? 4. Pode-me mostrar qual é o problema com o meu carro? 5. Quanto tempo vai demorar o serviço, mais ou menos? 6. Qual é o preço a que vai ficar, mais ou menos? 7. O que posso fazer para evitar que isto aconteça novamente? 8. Preciso do meu carro hoje. É possível arranjá-lo a tempo? 9. Quando posso vir buscar o carro? 10. Pode passar-me uma fatura?